Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para o vídeo um pouco diferente. Como vocês sabem, né, eu postei o vídeo aqui arrumando minhas malas, eu estou na Europa. Agora eu estou, eu comecei por Portugal e agora estou na Espanha, tá? Então, quem me segue lá no Instagram tá vendo tudo pelos stores e pelo feed, tá bom? Não consegui fazer vídeo para mostrar aqui no canal, mas aí como hoje eu fiz as compras, é pouquinha coisa, tá? Mas aí falaram para fazer vídeo de compras, então eu resolvi mostrar antes de guardar na mala, tá? Ali no chão, ó, gente, como vocês podem ver, estou aqui no hotel. Aquelas duas sacolas ali são compras, mas são para as minhas filhas, então eu não posso mostrar porque elas assistem meus vídeos, tá? Então, aquelas duas ali, ó, é tudo de compra para minhas filhas. E essa aqui foi lá em Fátima, tá? Em Portugal, que eu comprei algumas lembrancinhas, mas é lá de Fátima, tá? Então, vamos aqui para as compras. Eu fui na Primark, é bem conhecida aqui em toda a Europa, tá? Ela é gigante, bem grande. Eu fui também aqui na H&M, acho que fala, né? E eu comprei também um perfume, né? Sephora, Sephora, como vocês queiram falar, tá? Começando aqui pela Sephora, eu comprei esse daqui que eu queria muito, que é o Yves Saint Laurent, esse aqui é o Black Opium, tá? E aí eu vou falar os valores para vocês. Foi R$37,99, tá bom? E é o pequeno, tá? R$30,00. O euro tá quase R$6,00. Então, arredondem aí para R$6,00, para vocês verem como está caro tudo, tá? Então, R$38,00 aqui arredondando. Aqui na Primark eu comprei esse pijama. Ele é de calça e camiseta, sim, e foi R$7,00, tá? Mas é assim, ó, de calça e camiseta. Eu nem preciso tirar daqui, mas tem uns moranguinhos, ó. Aí dá para vocês verem. Eu comprei esse vestido também na Primark, é R$16,00. Aí, ele é aqui em cima, ele é assim, ó. E ele é longo, tá? Acho que eu vou usar ele ainda durante a viagem. Azul, assim, tá bom? Aí, comprei aqui dois shampoos a seco desse aqui, que tá aqui blonde, né? Então, eu acho que é para zoiras, né? Foi R$1,50,00 cada, tá? Aí, comprei um aqui da Batiste, esse de cereja. Esse aqui foi R$2,50,00. R$1,50,00. Temos aqui um corretivo, que eu queria um corretivo assim. E aí, eu vi esse lá, R$1,50,00. Meu Deus, peraí que ficou. R$1,50,00 de fundo da trilha sonora da TV. Vocês vão ouvir aí tudo em espanhol, que eu esqueci de botar no mudo. E agora, vamos assim mesmo, tá? Eu comprei essa vitamina C também, a luz não tá ficando direito, foi R$4,00. É um sérum, tá bom? De vitamina C, mas acho que tá dando pra ver. Esse combo aqui de lencinho demaquilante, porque eu não trouxe, eu esqueci. E aí, eu tava sem demaquilante aqui. E é dois, assim, por R$1,50,00. Tá? E é um combinho, assim, com dois. Tá bom? E por último, esse creme aqui, que eu gostei do cheiro coconut, R$3,50,00, tá? Creme de corpo. Tá bom? Eu não comprei maquiagem, essas coisas, eu também não vou comprar. Só se for alguma coisa que eu vejo e falo, ah, quero, porque eu não preciso comprar maquiagem, né, gente? Aqui, eu comprei essa bolsa diferentona aqui, amarela, ó, de zíper. Por, ó, aí, isso aqui já foi na Etienne. Deixa eu, peraí, deixa eu continuar aqui na Primark. Que, por último, é esse tênis aqui, que foi R$11,00. Eu já tirei o negócio dele aqui, porque eu vou usar ele amanhã. Tá? Foi R$11,00. Então, aqui a bolsa, que já foi aqui, já é Etienne, né? Por R$7,99,00, ó, tava em... Como é que se chama, Hermes? A promoção lá? Em Galera? Não, não é. Ai, gente, eu esqueci o nome, que é tipo como se fosse um saldo deles aqui, mas não é saldo. Esqueci o nome, tá? Mas que tava em promoção, ó, então, essa aqui por R$7,99, ela é igual, eu não tenho nenhuma, assim, amarelinha, achei bem diferente. Ela não é palha, não é tecido mesmo, tá? E ela é grande, ó. Tá vendo? E aí, eu comprei essa. Comprei aqui uma blusa de moletom, assim, ó, com... Que é acenturada, né? Aqui, de moletom. E foi também aqui de R$20,00 por R$6,99, tá? O L aqui é o G, tá bom? O M é o M mesmo. O L é G e o XL é extra G, né? É, sei lá. Então, eu já compro tudo L grande, que aí não dê erro, porque eu não experimento nada. Eu não experimento nem no Brasil, quanto mais na Europa. E aí, e por último, gente, ó, e por último foi essa daqui, que é uma blusinha também, de frio, até porque no Brasil tá frio. E aí, eu vou deixar eu mostrar aqui. Ela é assim, toda trabalhada aqui na parte do busto. Aí, ela é de manguinha assim, toda fru-fru. Aqui também a manga, ó, e é preta, com florzinhas. Nem meu marido viu? Porque ele fica, você sabe, né, homem? Fica na porta, esperando. Aí, aqui, é de 20 por 9,99 euros também, tá? Então, foi isso, gente. Por enquanto, claro que ainda vou comprar mais algumas coisitas, mas, por enquanto, foi isso. E isso aqui é de... da Espanha, de Portugal, eu não comprei nada. Eu só comprei umas pulseiras. Eu não comprei nada em Portugal. Ah, meu marido quer mostrar que ele... A única coisa que ele comprou foi esse pack aqui com cinco meias. E foi 4 euros e vem cinco par de meias, ó. Porque ele usa essas meias, tipo, sapatilha. Ele prefere. Então, foi a única coisa que ele comprou durante a viagem inteira. E aí, ó, eu comprei essas pulseiras. Acho que não vai focar. Deixa eu ver. Ó, lá em Portugal. E aí, cada uma tem uns detalhes diferentes. E em Portugal, foi só isso, Emerson, que eu comprei? Foi. Foi só. E o negócio lá de Fátima, lá, que eu comprei algumas lembrancinhas. Só isso, gente. Tô controlada. Tá vendo? E é isso. É que eu falo demais e pronto. Mas, se vocês quiserem continuar vendo a viagem, é no Instagram que eu vou postar. Porque é difícil. Porque lá eu já posto vídeo, posto Reels aí. Pra gravar aqui pro YouTube, tem que gravar com a tela deitada. E aí, gente. Aí eu não vou viver o momento, né? Se eu tiver que ficar fazendo isso sempre. Entenderam, né? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. E aí, gente. supply Obrigado.